Gente, hoje nós vamos ver mais um ovinho, mais um dia aí pra gente ver o que que tá acontecendo com esses ovinhos, né? Então vamos lá. Então, gente, olha só como é que estamos. Tá escurecendo por cima. E o bichinho tá danado lá, olha só. Gente. Muito linda essa imagem também. A parte de cima do ovo já tá bem escura, vocês estão vendo, né? Mexendo aqui mais, ó. Muito linda, ó. Vou dar uma girada no ovo aqui pra gente ver. Isso aqui é as costas do ovo, ó. A gente quase não vê o embrião, né? Ele gera de um lado, né? Aqui é a metade do ovo e aqui é a frente dele, ó. Ele tá aí. Olha lá. Viu? Parece até que a gente já tá vendo os pezinhos. Gente, mas é com muito pouco o dia, né? Olha. Será que é o pezinho? Gente, tá parecendo o pezinho, né? Ah, não é possível. Olha só. Ai, nossa. Parece que do lado de cá é a cabecinha, né? Aqui, assim. E aqui, aqui, essa perninha, né? Nossa. Que coisa, hein? Mas amanhã a gente vai ver de novo, né? Então, vamos ver o ovo. Então, gente, esse pezinho aqui tá bem grande. Olha lá como ele tá se mexendo. É. Bem diferente do outro, né? Olha. Bem queimo. Como que os dois ovinhos, eles estão assim... A gente vê que os embrião é bem diferente um do outro, né? Esse aí tá bem... Bem diferente a posição dele. A gente vê aqui atrás, ó. Gosta de ver aqui atrás. A gente vê que o ovinho, o ombrião tá aqui, ó. Olha lá. Esse aqui tá escurecendo mais do que o ovo. Ele tá numa posição bem diferente do ovo. Vamos ver, né? O ovo tá se mexendo mais. Esse aqui tá se mexendo um pouco mais lentamente. Então, é isso, gente. Mais um vídeo aí pra vocês verem, né? Tá se mexendo bastante agora, ó. Show. Muito show mesmo. Muito show mesmo. Então, tá, gente? A gente se vê Se inscreve no canal Deixe seu like, seu comentário Qualquer dúvida, deixe aí no comentário Que eu respondo, tá? Então vamos acompanhando dia após dia Esses bebezinhos crescendo Até eles nascerem, tchau!